Gerir um hotel é um trabalho a tempo inteiro. Como a maior parte dos hoteleiros, passa muito tempo a gerir e atribuir tarefas ou a procurar mais ferramentas para preencher as lacunas das suas operações. É a altura de mudar o foco e voltar a fazer o que faz melhor, pôr o seu hóspede em primeiro lugar. Foi por isso que criámos o Room Raccoon, o verdadeiro sistema de gestão hoteleira tudo em um que melhora a eficiência dos hoteleiros com uma plataforma única e fácil de usar para vender, comercializar, gerir e crescer o seu negócio, sem integrações de surpresa. Poupe horas intermináveis aos seus colaboradores com automatizações. O Room Raccoon torna a gestão de hóspedes, pagamentos, housekeeping e criação de relatórios mais intuitiva e uma parte natural das suas operações diárias, ao gerar maior eficiência e avaliações de 5 estrelas. A nossa tecnologia permite-lhe aceitar reservas diretas para melhorar resultados e criar relações mais fortes com os hóspedes. Satisfaça as expectativas dos hóspedes ao usar ferramentas de check-in para reduzir tempos de espera, agilizar processos e criar novas oportunidades para cross-selling e up-selling. Utilize um software de preços inteligente que monitoriza o seu negócio e atualiza automaticamente as suas tarifas em tempo real, para gerir o seu hotel com confiança, ao vender os seus quartos no momento, no lugar e ao preço certo. Pode ainda escolher excelentes ferramentas nativas para abrir novos caminhos para gerar receitas e crescer o seu negócio. Ao trabalhar na nuvem, pode ficar perto do seu hotel, mesmo à distância. O nosso Marketplace liga-o a uma vasta rede de vendas online. Expanda o seu alcance e aumente as suas vendas em vários canais, sem interrupções. Conte com um software poderoso para sincronizar a sua disponibilidade em apenas 5 segundos. Overbookings não existem mais! Em apenas 5 anos, o Room Raccoon processou 5 milhões de reservas e ajudou os nossos clientes a ganhar 600 mil euros em receitas adicionais. Pronto para surpreender os hóspedes e melhorar a eficiência da sua equipa com um único sistema que trata de tudo? Veja por si mesmo porque é que o Room Raccoon é a principal escolha de hotéis independentes e negócios de alojamento em todo o mundo. Pronto para o seu alojamento em todo momento. E casado